Itens indispensáveis para você comprar para o seu filhote gastando pouco, pouco. Vamos lá! Oi, meus amores! Como vocês estão? Eu amo falar sobre esse tema, eu amo dar dica de produtinho. Lá no Instagram é tudo sobre cachorros, eu vivo dando dica de produto, é um assunto que eu adoro falar. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui com os itens indispensáveis para quando você vai adquirir um cachorro, quando vai chegar um filhote na sua casa. Vamos fazer o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou dividir ele em duas partes. Na primeira parte eu vou te falar os itens indispensáveis para você comprar antes do seu cachorro chegar em casa. O seu cachorro tem que chegar na sua casa e você já tem que ter essas coisas, tá bom? São realmente indispensáveis, assim que o cachorro chega. Na segunda parte desse vídeo eu vou te falar outros itens indispensáveis, mas para um pouquinho depois. Não assim que ele chega, você pode esperar aí o cartão virar e comprar um pouquinho depois. São itens também que você precisa ter, mas dá para esperar. Eu fiz listas dos produtos que eu mais gosto em cada categoria. Você vai achar na descrição desse vídeo link para cada categoria dos produtos que eu estou falando aqui e aí você vai encontrar os meus preferidos para você comprar. Comprando lá na nossa loja, que é em parceria com a Pet Love, você ganha 10% de desconto. É só usar o cupom BOAS VINDAS. Mesmo que você já tenha conta na Pet Love, comprando pela primeira vez na loja do Tudo Sobre Cachorros, você ganha esse desconto. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E eu reverto parte dessas vendas para ONGs. Eu ajudo vocês indicando meus produtos preferidos. Vocês ajudam Tudo Sobre Cachorros a se manter. E todos nós ajudamos os cachorros abandonados. Vamos à nossa lista de enxoval indispensável para quando o seu filhote ainda não chegou em casa. Primeira coisa, potinhos. E eu já falei aqui que os potinhos ideais são de inox, vidro ou cerâmica. Tenta não comprar potinhos de plástico, porque eles criam ranhuras, o cachorro morde, solta plástico na ração e na água. Então, não é uma boa ideia. Outra coisa que você vai precisar. Jornal ou tapetinho higiênico. No meu vídeo de dicas infalíveis para você ensinar o seu cachorro, inclusive se você vai pegar um filhote, é bom que você assista esse vídeo. Vai estar na descrição aqui. Espera acabar esse. Eu falo que a gente tem que cobrir todo o ambiente com jornal ou tapetinho higiênico para aumentar a chance do cachorro fazer xixi no lugar certo. Só que eu sei que tapetinho higiênico é uma coisa muito cara. Uma embalagem de tapetinho higiênico está aí uns R$80. Nesse início com o filhote, você vai usar muito. Você tem que forrar toda a área que ele vai ficar. Ele pode rasgar, pode destruir o tapetinho. Tem vídeo aqui também, vai estar na descrição. Enfim, é mais econômico você usar jornal, sinceramente. Mas calma que depois você tem que passar para o tapetinho. Eu vou falar na segunda parte do vídeo. Outra coisa que poucas pessoas se atentam é a coleira e a guia. Compre logo uma coleirinha para o seu filhote. Se ele for bem pequenininho, você pode comprar inclusive uma de gato, que é bem pequenininha, bem delicada para o cachorro. E uma guia também. Mas ali no meu cachorro não pode passear. Meu cachorro não tomou as vacinas. Ele nem chegou em casa. Eu sei, só que você tem que acostumar ele com o seu objeto. A coleira de pescoço, muitos filhotes ficam coçando, tentando tirar. Não tira, deixa mesmo assim, porque ele vai acostumar. Em dois, três dias o cachorro já acostumou com a coleira de pescoço. E a guia, você já vai treinando ele para que quando você for sair com ele na rua, ele não fique mordendo. Aquele cachorro primeira vez passeando, filhote. Aí vai lá, fica mordendo, estranhando aquele negócio pendurado. Quanto mais você acostumar ele com as coisas, melhor vai ser para ele. Então já tenha a coleira e a guia. Já faça treinamentos. Você pode passear com ele pela sala. Mantenha ele do seu lado. Ficou do seu lado, você dá um petisco. Mantenha sempre a guia longa, para que você não precise ficar forçando ele a ficar ao seu lado. Ele tem que ficar ao seu lado porque ele quer ficar ao seu lado. E aí quando ele fica do seu lado, você dá um petisco, para ele não te puxar. Já vai ensinando ele meio que a se comportar na guia e na coleira dentro de casa. Outra coisa indispensável, principalmente para quem mora em casa, mas eu aconselho também para quem mora em apartamento, porque nunca se sabe, é uma tagzinha de identificação, para você colocar o nome e o telefone, e caso o seu cachorro fuja ou aconteça alguma coisa, ele está identificado. Outro item indispensável aqui é a caixa de transporte. E eu não coloquei caminha nessa lista, porque é uma lista para ser assim, bem enxuta. É uma lista para você gastar pouco, lembra que eu falei no início do vídeo? Então eu não coloquei caminha. Eu só coloquei a caixa de transporte. Se você quiser ter os dois, beleza. Mas a caixa de transporte, ela é maravilhosa, porque se você usa ela como caminha, você coloca um colchonetezinho, uma almofada, um edredom dentro dela e deixa a portinha aberta, deixa sem a portinha, o seu cachorro vai usar aquilo de caminha, o que é ótimo, e ele vai acostumar a ficar na caixa de transporte, vai associar a caixa de transporte com uma coisa boa. E na hora que você precisar levar ele no veterinário na caixa de transporte, pegar um carro de aplicativo com caixa de transporte, viajar de avião ou de ônibus com caixa de transporte, esse cachorro já está acostumado, porque é a caminha dele. Então eu super indico que você use caixa de transporte como caminha do seu cachorro. E outra curiosidade, os cachorros adoram ficar em tocadinhos, eles amam lugares com coberturinha assim pra ficar. A caixa de transporte com certeza vai fazer sucesso por aí. Então se você está em dúvida entre caixa de transporte e caminha, eu aconselho fortemente a caixa de transporte. Se você quer comprar os dois, o que eu aconselho é que você tenha a caminha, por exemplo, na sala e no local que ele mais vai ficar no início, com espaço restrito e tal, onde ele vai dormir, você coloca a caixa de transporte. Deixa a caixa de transporte no lugar que esse cachorro mais fica, pra ele acostumar de fato a usar. Se você deixar a caixa de transporte e a caminha, ele pode só ficar na caminha e aí não vai fazer o efeito que a gente quer na caixa. Se ele tiver medo de entrar na caixa de transporte no início, você joga um biscoitinho lá dentro, não coloque ele à força, tá bom? Senão você pode gerar um trauma. Joga um biscoitinho lá dentro, joga um bifinho, bota um conguinhozinho recheado lá dentro, enfim, estimule ele a entrar, mas não coloque à força. Outra coisa indispensável são brinquedos. E você precisa ter brinquedos pra esse cachorro, pra ele não ficar entediado e comer todas as suas havaianas. E você precisa de brinquedos com texturas diferentes, materiais diferentes, pra que esse cachorro tenha estímulo e se interesse por esses brinquedos. Eu sempre recomendo brinquedos de nylon, eu gosto muito. Inclusive, tem brinquedos de nylon próprios pra filhotes, eu vou colocar o link aqui embaixo também, que eles são um pouquinho mais macios, mas ainda assim são muito resistentes. Eu não curto muito brinquedos de borracha ou pelúcia. Os cachorros, e ainda mais filhotes, eles destroem e engolem e faz mal. Então os brinquedos que eu aconselho são os brinquedos de nylon, bolinhas resistentes, aliás, eu tenho uma lista de bolinhas, eu vou colocar pra vocês também, das minhas bolinhas preferidas, que eu tenho cachorros que destroem as coisas aqui, e os recheáveis. Um Kong pra filhote, ele é um pouquinho caro, mas ele dura uma eternidade. E você vai poder rechear, deixar esse cachorro, por exemplo, no espaço restrito, com um Kongzinho recheado, pra ele começar a se acostumar, ficar naquele ambiente, não associar com coisas ruins, colocar um Kongzinho recheado dentro da caixa de transporte, enfim, o Kong recheado, ou outro brinquedo similar, desses de rechear, serve pra milhões de coisas, e você não vai se arrepender de ter um. Outra coisa que você precisa ter, são petiscos, pra você poder adestrar o seu cachorro. Você pode escolher, por exemplo, biscoitinhos, né? Eu não aconselho você dar um biscoito inteiro, toda vez que seu cachorro fizer alguma coisa que você quer, tipo, ah, fez isso certo, dá um biscoito inteiro. Não precisa. Você pode quebrar o biscoito, inclusive eu tenho a mania de quebrar o biscoito inteiro, e botar num pote, assim, porque aí eu tenho vários pedaços pequenininhos, assim, do tamanho de uma ervilha, e aí eu vou dando esses pedacinhos pequenos, até pra economizar, senão a gente gasta uma fortuna só com biscoito. E essa é uma lista pra gastar pouco. Então compra uma caixa de biscoito, tá bom? Você escolhe o biscoito que você quiser, mas eu tenho a minha lista aqui dos meus preferidos, e aí você quebra em várias partes. Com bifinho, mesma coisa, gente. Você não vai dar um bifinho daquele. Você vai quebrar bem pequenininho, o tamanho de um feijão, assim, de um arroz, só pra dar um agradinho. Não é pra dar um bifão daquele, não, tá bom? E você ainda vai economizar. A ração, né? Alina, qual ração? Temos aqui vários vídeos sobre ração, temos playlist sobre alimentação aqui no canal. Mesmo que você queira economizar na ração... Ah, Alina, eu quero dar ração tal. Eu li que a ração tal é a melhor do mundo. Eu quero economizar. Então eu quero comprar uma ração barata pro meu cachorro. Não vou entrar nesse mérito, porque a gente tá falando do que você vai comprar antes do seu filhote chegar, lembra? Então qual ração eu escolhi nesse caso? Nenhuma ração. Você vai comprar ração, mas você não vai escolher. Porque você tem que dar que ele já tá acostumado. Ele vai vir de um canil, ou de um criador, ou de uma ONG, de algum lugar que ele tava, comendo alguma coisa. E você vai perguntar qual ração que ele come. Ah, ele come premier. Ele come true. Ele come royal canin. Ele come golden. Você vai perguntar e você vai comprar a mesma ração que esse cachorro já estava comendo. Ele vai passar por um processo de mudança indo pra sua casa. Não é um bom momento pra você fazer troca de ração. E essa troca mesmo que você faça, ela é gradativa. Ela demora um tempinho. Você tem que ter das duas rações pra poder fazer essa troca da ração. De qualquer forma, você vai ter que ter a ração que ele já tava comendo antes. Por isso que nesse primeiro momento do cachorro chegar na sua casa, você não tem que escolher ração nenhuma. Você só tem que perguntar pra quem tava com ele qual ração que ele tá comendo. Outra coisa. Cortador de unha. Muita gente não compra isso, né? Aliás, não compra nunca. Ou porque não pretende cortar unha. Ou porque acha que ainda não precisa. Ou porque não vai cortar unha do cachorro porque vai levar na pet shop. Ah, não preciso de cortador de unha. Eu vou levar na pet shop pra tomar banho. O pessoal lá corta. Só que o cortador de unha, nessa fase, lembrando que os cachorros, eles têm que ser socializados, introduzidos a tudo que vai fazer parte da vida deles, até os quatro meses. Essa é a idade de ouro. Se você pega um filhote com dois meses, você tem aí dois meses pra introduzir as coisas pra ele. Você comprando um cortador de unha, você vai começar a acostumar a ele cortar a unha. Mesmo que você não pretenda cortar a unha dele no futuro, porque você vai levar na pet shop. De qualquer forma, é bom que você vá acostumando. No início, a gente nem corta. A gente só finge pra ele acostumar com o barulho do cortador. Aí você dá um petisco. Enfim, tem vídeo aqui no canal ensinando a cortar unha. Mas é isso. Tenha um cortador de unha. Outra coisa legal de você ter também é gase. Pra que gase, Alina? Para escovar os dentes do cachorro. Na verdade, na verdade, escovar o dente de um filhote não é assim. Meu Deus, eu não tô escovando o dente do cachorro. Os dentes são de leite. Todos esses dentes vão cair. Mas, como eu falei antes, esse cachorro tem que ser acostumado aos estímulos. Se você for deixar pra começar a acostumar esse cachorro a escovar o dente com oito meses de idade, vai ser muito mais difícil. E você, nesse momento, não precisa comprar uma escova. Porque o treinamento pra escovar o dente, ele é gradativo. E eu tô falando aqui das coisas que você tem que ter antes do cachorro chegar. Você vai começar com uma gasezinha na ponta do dedo, massageando a gengiva, os dentinhos, pra ele acostumar com você manipulando a boca dele. Nesse momento, é isso que a gente tá querendo. Que ele se acostume com esse estímulo. O mesmo serve, por exemplo, pra limpeza do ouvido. Você deve, sim, limpar o ouvido do filhote. O seu veterinário vai te dizer qual a frequência que você deve limpar. E você tem que ter uma soluçãozinha de limpeza de ouvido e algodão. Você, no início, passa só o algodãozinho por fora. Depois você passa o algodãozinho por dentro. Dá um petisco. Até que você vai chegar no ponto de botar o líquido da limpeza do ouvido. A escova pra pentear o seu cachorro. Pode ser uma escova macia, pode ser uma rasqueadeira. Tudo depende da pelagem dele. Mas é legal, sim, você já ter isso pelo mesmo motivo das outras coisas. Você tem que acostumar esse cachorro a ser manipulado. Beleza. O cachorro chegou na sua casa. E agora? O que você precisa se preocupar em comprar? Vou te dizer as coisas indispensáveis, tá bom? Primeira coisa é o tapete higiênico. Se você ensinou com jornal, tá ok. Mas mude pra tapete higiênico depois que o seu cachorro aprender. Quando sobrar uma folhinha de jornal, você troca por tapete higiênico. Por quê? Porque o tapete higiênico é branco. E eu vivo falando isso. No jornal, você não consegue avaliar o tom do xixi. Não consegue ver se tá claro ou escuro, se tá com sangue, se tá alaranjado. Você não consegue avaliar o xixi. E aí você pode ter problemas de pedra na bexiga e não saber. Problemas de renais e não saber. E quando você vai ver, é aquele sangue vivo e já pode ser bem tarde, precisar de cirurgia e tudo mais. Então eu sempre recomendo o tapete higiênico branco pra você poder monitorar o xixi do seu cachorro. Assim que ele aprender a fazer xixi no lugar certo, troque pra tapete higiênico branco. Eu vou deixar a minha marca preferida na descrição do vídeo. Outra coisa que é legal de você ter também é xampu e condicionador. Mesmo que você leve na Pet Shop. Por quê? Porque é legal você escolher o xampu e o condicionador adequados pro seu cachorro, pro tipo de pelagem, pro tipo de pele. Tem cachorros alérgicos que precisam de um tratamento especial. Enfim, xampus clareadores, xampus neutros, tem vários tipos. E condicionador também. Sempre tem que condicionar, tá gente? Nunca lave só com xampu sem condicionar, porque senão você vai ressecando a pele do cachorro e pode ter uma dermatite por causa disso. Então eu sempre aconselho que você escolha o xampu de sua preferência e o condicionador e tenha em casa para que você leve na Pet Shop. Mesmo que você dê banho na Pet Shop, leve seu xampu e seu condicionador da sua preferência. Eu faço isso aqui em casa. E se você for dar banho em casa, ele é um item dispensável, aliás, desde que o filhote não chegou ainda, né? Mas quando ele chega, você não precisa também dar banho em seguida. Esse banho pode esperar um tempo. Não tem necessidade de dar banho assim, de cara. Mas enfim, chegou, já providenciei o xampu e o condicionadorzinho dele. Agora sim, você vai comprar a escova de dente e a pasta de dente. Também tem link aqui das minhas preferidas. E eu espero que nessa altura o seu cachorro já esteja aceitando escovar o dente e tal e que você esteja fazendo, porque você não quer que seu cachorro tenha tártaro. Nada nesse mundo tira tártaro, além de cirurgia. E cirurgia, né? Sempre deve ser a nossa última opção. Porta saquinho e saquinho pra você poder levar no passeio. Ah, mas eu levo saco de supermercado, não sei o que. Tá, mas e quando não tiver saco de mercado ou se você esquecer de levar, aí você vai deixar o cocô do cachorro na rua? É legal você comprar o porta saquinho com os refilzinhos de saquinho também que vende também lá na loja e você acopla ele na coleira. Já fica ali, você não tem que se preocupar na hora de sair. Já tá na coleira. É só sair pra passear que o saquinho já vai estar ali. Tem coisas que também são muito importantes? Tem várias coisas que também são muito importantes. Se tiver frio, roupinha é muito importante. Não esqueça também de comprar uma peitoral pro seu cachorro. A guia você pode comprar combinando ou você pode usar a mesma que você usou lá quando ele era filhotinho e chegou na sua casa. Mas lembre-se de comprar uma peitoral pra ele, né? Você não vai usar a mesma coleirinha de pescoço que ele tava usando com dois meses de vida. Só mais um bonuzinho que não é indispensável, tá bom? Indispensável. Mas é legal você ter que é uma balança, aquelas balancinhas baratinhas que você compra em qualquer lugar pra você poder medir a quantidade de ração. Porque você vê lá na embalagem 200 gramas por dia. Você não sabe quanto é 200 gramas de ração. Então você coloca num potinho e pesa na balança você vai saber exatamente a gramatura que seu cachorro tá comendo. Tá bom? Esse é um item aí bônus. Não é indispensável. Mas é legal ter. E esse vídeo aqui, ó, tá top. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!